Então, Simão, deu uma interrompida aí, porque a gente vinha gravando umas coisas ali, o celular deu bobo. O senhor lá, aí eu mostrei assim, não sei se eu falasse aí, tá só com o senhor lá. Isso, aqui a gente está na comunidade onde eu nasci, me criei, com o amigo José, que mora na nossa cidade, bem próximo da comunidade, que está trazendo essa notícia maravilhosa pra gente, né? Eu também, como filho de Sebastião Vieira da Costa, tenho vontade de entrar em contato com a família do meu pai, que já eu não conheço pessoalmente, conheci minhas tias somente através de fotos, de algumas ligações, mas isso já faz muito tempo, né? Então, eu venho tentando entrar em contato também, eu tenho amigos em Fortaleza, no Ceará, que já conheceram as minhas tias, já foram na casa delas e hoje não tem mais esse acesso. E aí, eu vivo conversando com minhas irmãs, pra gente tentar encontrar vocês, porque é um sonho da gente, porque é a família do meu pai, né, falecido, mas que deixou um legado pra gente, uma honra, entendeu? E eu espero que esse recado chegue até vocês aí, através do nosso amigo aqui, José. Ô, Simone, eu fiquei muito triste pelo fato de eu morar aqui, mas acontecem muitas coisas, e logo que aconteceu o problema de saúde com ele, o problema de diabetes, e ele não, né, se entregou à doença e teve um problema renal, crônico, teve que fazer a maldiálise em Teresina, eles tentavam de todas as formas, mas terminou indo à óbito há mais de dois anos, mas eu confesso a você, amiga, que eu fiquei sabendo hoje, tá? Fiquei triste, tô triste, não gostaria de estar dando essa notícia dessa forma pra vocês, eu gostaria, assim, de que acontecesse pra sua mãe rever o irmão dela e tal, e acontecesse, mas infelizmente não. Então, Ronaldo, eu já quero te ter aqueles sentimentos, viu, assim, acompanhei quando sua mãe faleceu, mas já o caso do seu pai eu fiquei sabendo hoje, como eu te falei agora há pouco, fiquei muito triste com a situação, mas a gente não pode fazer nada, e eu queria, assim, que você desse uma notícia pra elas aí sobre as suas irmãs, os filhos, os filhos de vocês, muita gente. Hoje... Hoje... Hoje sou o único que resido aqui no Lula, onde é que nasceu em São Paulo, mas há, meus irmãos estão todos bem, uma mora em Teresina, outra mora em São Luís, e duas moram no estado do Pará, mas graças a Deus nós somos os irmãos unidos, unidos, e a gente sempre fala com uma boca só, e a vontade nossa é conhecer pessoalmente a família do nosso pai, um pai presente, um pai verdadeiro, um pai que nunca deixou faltar nada pra nós, e com certeza, através dessa forma que a gente vai realizar esse sonho. Eu fui passar o final de semana com a propriedade deles lá, as mediações lá de onde eles moram, e ela me disse que amanhã eu tava chegando em casa e queria essa resposta. Então, Simone, aqui a resposta, viu, aqui o seu primo Zé Ronaldo, meu grande amigo das antigas, sou mais velho do que ele, mas vi ele crescendo, o pai dele me conheceu quando eu era criança, amigo do meu pai, da minha família todinha, foi aqui nas mediações, aqui a menos de 100 metros, onde aconteceu tudo, onde era a casa dele, onde ele morava com a mãe do Zé Ronaldo, onde aconteceu aquele lamentável incidente, que vocês já estão sabendo, vocês ficaram sabendo, mas a conduta moral dele não mudou pra nós, a gente tem aquilo que foi um desespero que aconteceu, e a gente entrega na mão de Deus, então a gente não tem mais nada a fazer no que aconteceu, a gente só tem que esperar o dia dele. Zé Ronaldo, não quero encarecidamente que você for nesse seu telefone, eu não vou atrizar, pra que ela faça contato com você, tá bom? E assim, eu prefiro que ela mesmo faça contato com você, pra você se sentir mais prestigiado, porque foi ela que fez a busca, eu acho que é isso pra ela não lhe procurar, tá bom? Zé Ronaldo, quero agradecer aqui, viu, pra começar a dizer pra você, eu te agradeço, eu te comemoro, eu sei que é a família, e se Deus quiser, se você quiser, eu vou bater lá, qualquer dia desse. Mas vamos lá. E o telefone para o contato. Beijo.